Cápsula de adrenalina, opa, isso deve ser bom aqui pra gente pessoal. Oi pessoal, dando continuidade aqui ao Atomic Rast, vamos ver como é que essa história vai se desenrolar aí né. Tô gostando muito da história pessoal, bem envolvente. A gente tá pegando. 44 mais 111. A gente podia juntar né. Mas pra fazer essa dona raposa, essa dona raposa parece ser bem interessante. Se bem que nós já temos essa aqui né. Vamos juntar aqui pra ver como é que funciona essa dona raposa aqui. Vamos ver, 163. 44, então o primeiro eu já tenho, só falta esse aqui. Mas nós já tem também. Ah entendi, eu tenho 44 e 111. Então eu preciso ir pra 80 e o outro está pertinho. Beleza. Pessoal, já pegamos dois canisters. Acho que é três. O que é que é que é isso? Que susto. Pegamos dois canisters e agora faltam mais dois né. Vamos ver o que ele pega aqui. Nossa senhora que beleza. Olha quem que tá ali. Esse capitinho tá aqui eu vi. Que porra é que cara dele. Vou trocar aqui pra... Machado que aqui. Que o bicho pega assim. Que bosta é essa? Isso é um broto. O que é um broto? Os brotos foram concebidos como alimentos altamente eficientes para grandes animais. Mas há algo de errado com esse. Caraca, tem algo de errado com ele? Ah, ele tá caindo agora. Quebrei? Quebrei nada. Que vidro é esse gente? Agora eu quebrei. Quebrei não, vidro é brabo mesmo. Alimento super eficiente. Tem uma vaca ou boi ali. Dentro da... Da água, da vetreira. O boi tá berrando ainda. Beleza, é uma vaca. Uma galinha comendo o cara. Uma galinha assassina? Agora eu vi de tudo. Zero hora marcada. Ih, 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 ih. Contaço pelo centro de teste. Galinha matadora, filho. Credo. Tem alguma coisa aqui. Provavelmente eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Nossa senhora. Ela está comendo a vaca? Não é aconselhável atrair a atenção deles. Tarde demais. Cadê a porta daqui? Não quero a porta daqui, cruz-grado. Olha, a equipe de resgate, finalmente. Vocês não podem me ajudar agora, mas ainda tem pessoas vivas aqui. Não dá lá pra ter vindo mais rápido, não? Não, não sou da equipe de resgate. Tô mais pra uma vanguarda. Daniel, eu devo ser amaldiçoado. Passou muito tempo e nenhum alarme sequer suou. Nenhum exército veio em socorro. Você viu como tudo isso começou? Pode me contar como foi? Eu não quero mais força. As máquinas não atacaram imediatamente. Elas meio que se espalharam por toda a instalação no início pra que todas pudessem atacar ao mesmo tempo. Suspeitei que algo estava errado no momento em que os robôs técnicos de laboratório entraram em nossos escritórios e se posicionaram atrás das pessoas. A maioria dos meus colegas morreu nas estações de trabalho. O que mais me assustou não foi a matança, mas a maneira como caminhavam lentamente em direção aos humanos. Era como uma aula de ginástica, quando nos dizem para nos dividirmos em pares. Faz quanto tempo que morreu? Não me lembro, mas fiquei vivo mais tempo do que a maioria. As máquinas não conseguiam chegar onde eu estava, já que não havia por onde entrar. Houve um tiroteio e então mangueiras começaram a sair de todos os lugares. A maioria das pessoas morreu nos primeiros segundos. Os robôs ou esmagaram a cabeça ou torceram o pescoço delas, como se estivessem tirando tampas de refrigerante. Nós fugimos, mas depois um robô técnico de laboratório agarrou o camarada Afanasiev. Havia um soldado por perto que tentou detê-los. Mas ele só teve tempo de dizer um A. Foi aí que deixei de ter medo e ataquei o robô. A última coisa que me lembra é estar morto. Três credo. Sinto muito. Vamos pegar aqueles sacanas. Você não pode ocupar as máquinas. Os humanos fizeram isso. Não me parece que foi um acidente. Alguém armou isso. Levaria meses para planejar algo assim. É um plano que tomaria muito tempo para ser realizado. Isso aí. Ok. Vou mandar alguém te buscar assim que isso acabar. Francamente, não vai fazer muita diferença para mim. É melhor garantir que esse contágio, ou o que quer que esteja errado com os robôs, não se espalhe para os outros complexos. Tá bom. Camaradas, sigam os horários do turno somente. Tá pegando aqui. Minuto de almoço, extração minutos louvados do fogo. Tá pegando aqui. Por que tá me empurrando aqui, gente? Caralho de Deus. Que estranho. Não adianta muito, né? O que é esse lugar frio? Seu objetivo é estudar como as coisas vivas podem sobreviver no vácuo. Então é para criar plantações na lua e tal? Entre outras coisas, sim. A pesquisa realizada aqui aplica-se a uma ampla gama de assuntos. Desde a vida vegetal primitiva, o unicelular, até o gado e outros animais. Tá bom. Bára estranha, que é a gente. É, que custa-se a dano, está. Nossa senhora, a gente já bekerdei. Toma, planta máu de jeito. Ah tá eu sei o demônio Toma choquinha aí pra você aprender o demônio Cadê aquele demônio que tava Toma pra aprender maldito Eita Correu já Agora além dos voadores robô tem uns voadores plantas Que beleza né Vamos tentar os dois Nossa senhora Esponte, esponte Diabo de dente de leão Você tem um belo peixe aqui no aquário Mas que pilha de merda O homem que a galinha matou Toma pra matar esses orgânicos é de boa Eita 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 Olha o boi A vaquinha aqui Com certeza deve ter robô espalhado pra ter controlado aqui Vai dormir Eita 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 Não Cego faixa aí Cego faixa aí é essa mais vez se acabou qualquer peça para mim eu também precisando de umas pecinhas Vai para o lado de Leon Sai da faixa ai diaro Vai 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 Aonde que eu estava né, não tem porta na mão Onde tem mais essas pragas? E vaquinha? Será que tem mais essas pragas aqui não? Não tem problema nenhum dente de leão aqui não Eu estou seguro Só descansando, ó de boa, tranquilasso Por enquanto está tudo tranquilo, né? Saudações Valentin Lenyanovitch Quem? Eu? O computador confundiu você com o chefe deste laboratório Lembre-te, é hora de tomar seu remédio para agressão Estou fazendo um pedaço da gravação automática do seu último turno de trabalho O jogo nem está usando Ray Trace, está bom demais ali o reflexo, né? Bem? É isso aí Está melhor O Abel está fazendo maravilhas por mim Então... Continua com meu diário, dia sete, oito, três Dia sete, oito, três Onde estava? É... Círculo da vida? Círculo da vida? De fato, por que inventar um nome assim? Nossos superiores acham que a propaganda aumenta a nossa produtividade Então, para eles nos entregar e repassam de mortos estúpidos com vocês? Espero não ter confundido nada Apenas manter o círculo da vida não faz nenhum sentido Então... Sabe que não é, Fyfe? Mesmo que sejamos apenas porcos, quem nos deu o direito de nos atarmos com os mortos? Lamento de mundo é para você É verdade, você sabe que é verdade Você morreu com um herói Eu estou pensando em construir um memorial para você Pronto? Às vezes penso que quando está formando música clássica, as próprias alunções e torno uma espécie de dança na morte Afinal, os mortos continuam nascendo na era Isso não faz o acerto, o combate-se Que se for dessa forma toda Eu deveria pedir Para ser transferido Para outro departamento Mesmo que fosse integralmente Eu não aguento mais ficar aqui Não! Tire o salto da raiva! Não aceita a maçã ou não? Está bem, eu vou desviar O cara tá doido? O que eu tenho que fazer aqui? A galinha tá quente Parece que tá quente Tem que fazer ela ficar fria aqui Fica fria a galinha Não, tem que fechar isso aqui Tá girando Isso deve bastar Fechou Fechou A alça tá presa Fechou Beleza Fechou Fechou Beleza Todo mundo fecharinho Para poder abrir a porta a porquinha é o baby porquinha atrapalhada só falta essa questão nossa senhora é o padrão do processo de fabricação é de onde os componentes orgânicos do polímero para onde foram todos então para a oficina de algas passar pela síntese polimérica nem quero saber polímero então é feito de serviço oi o salvamento aqui ó tem parada errada irmão tem parada errada aí é enorme nunca tinha visto tantos plantadores num lugar só é aqui que crescem as plantas que serão usadas para a terra formar a lua marte e vênus mas agora não funciona por nada precisamos encontrar o painel de controle dorme aí maldito eu quero dar uma dormida ver se tem mais essas pragas aqui um só é de boa o foda é quando junta um milhão desses esse aqui também é perigoso ele é quase imortal o que tem que ter um lugar de energia ali né mas não tem ninguém aqui na merda nada além de cadáveres tem um interruptor do laser de ativação de energia na parede o que eu consigo lidar com isso mas nunca vou me acostumar com essa merda o que aconteceu meu Deus vamos ver o que é que é essa bosta que é agora dois asas esse aqui asas vão trocar essa ae ae agora sim como é que eu encho o cânister o cânister é preenchido automaticamente com crio polímero só precisamos esperar um milhão das plantas parece que temos companhia eu sabia que essa espera não seria tão tranquila assim merda qual é o problema o que eu faço o cânister só será preenchido se mantivermos a temperatura da oficina baixa os ventiladores sobram o ar frio para dentro da sala eles precisam ficar ligados e não deixe os brotos voarem para as lâminas do ventilador por que você não me disse isso antes? merda o ventilador desligou tente usar o choque para reiniciá-lo essa porcaria de planta maldita não ninguém estou diabo volta para o inferno Oh, ok Wah, eu vou tomar um karate Toma Toma O que vai? Toma, respeito, cão Esse barulho tá me irritando já Vai, 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 vai Olha essa bosta aí Morre, praga Ainda tem esse voado na olvida Toma, praga Que estranho que eu tô perdendo sangue Sem nada acontecer Toma, maldito Nossa Soma daqui, praga Olha que satanazinho Mas vamos lá de novo Pega essa bosta aí Morre, praga Morre, praga Olha que E aí Olha... Encheu essa de grama aqui de fumaça pra minerve esse Fumaça do caramba, sô Olha que Eu espero que o camis tenha ficado cheio, cadê essa balsa desse camis tá? De novo hein, mas que inferno seu! Onde já o funcionamento, para retomar a operação normal da ONG! Nossa senhora que robô ali é perigoso demais! Ele é o pior possível para vir aqui! Olha lá, não me vê não de moda! Quase imortal você robô ali, seu satanás! Carrega-te! Aí! Vai já! Vai, vai, volta, para, volta, para! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Aí! Pô quebrar! Não me diga! Finalmente! vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, praga! O inferno Olhe Praga dos infernos Sai fora daqui logo Cheira dessas pragas lá embaixo Aquele robozinho lá Antiga é o mais perigoso Os carros e seus malditos canisters Vocês nunca se cansam de enfiá-los nas coisas Bem é uma tradição É, talvez devesse reavaliar suas tradições Se ouvir mais um canister Opa, vamos salvar aqui né pessoal Toda oportunidade de salvar, salva Porque a gente tá pegando Será que a gente já tem Você gosta daqui meu bem Eu acho essa instalação tão deprimente Uhum, com certeza é Tem algum lugar mais alegre por aí? Claro que tem bonitão Qualquer lugar que eu possa ter arrepios tarados de tesão serve Você tá muito fodida da cabeça, moça Amor, são os que tem tentáculos brotando da cabeça que estão fodidos Eu não Eu estou completinha Então você não gostou daqui porque não tinha gente suficiente? Nunca tenho suficiente Eu tô tão entediada Você é um sopro de ar fresco, bonitão Penetre com força Várias vezes Puta que pariu Salvando dados Tem alguma coisa aqui pra arma de choque Não consegui ainda o poder de Encher, é, carregar né Eu tenho Tem alguma coisa que deve ter issão Ya, não avpp Conheci поxtra Se ele mantém Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa, lemRoiva só um daqui lixo aí, gastei barato de 12 a toa podia ter usado só de choque, tava de boa o que achou disso, seu cabeça de lata? toma maldito não me diga, finalmente não me diga não me diga não me diga é perigoso não me diga finalmente não me diga 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 nossa senhora olha quem tá ali gente eu tenho um presente especial primeiro a gente vai dar um choque nele pra ficar esperto não me diga mas não me diga vai não me diga não me diga não me diga não me diga com ele é só esse aqui ficar de choque 38 anos pra me acertar que ele é igual foguete vamos lá, fechadura infernal ouviu isso? eu ouço tudo o que você ouve, major e o que você acha? carniça defumada porra, tem alguma coisa perigosa logo ali, e essa frase é minha porra é verdade, mas ainda precisamos daquele canister de polímero pesticida nossa, o nosso tá fugido agora, carniça defumada mesmo não, que susto, tá um jeito com uma doida do coração perdeu a cabeça, isso é uma piada? tio, tio, você poderia, poderia acordá-la a qualquer momento em duas horas, quando os pesticidas atingirem nível baixo, ele vai acordar, você me entendeu? preciso de um canister de polímero pesticida tem um canister ali dentro acha um recipiente de polímero PA 400 a gente manda essa porra pro quinto dos infernos, aí você pega o que quiser beleza, que seja, mas o canister não vai quebrar? a bomba a esperradeira precisa ser pulverizada constantemente estamos quase sem PA 400 precisa achar o recipiente de polímero agora tá bom tá, claro, recipiente é como dizer a aparência dele pelo menos? como é que eu vou dizer? é um um tipo de cilindro amarelo encontre um cilindro amarelo ou estamos ferrados onde eu acho o cilindro amarelo? é um recipiente de polímero Major eles são sempre amarelos não deve ser difícil de achar eu vou salvar aqui de uma vez que o bicho tá pegando, filho um salvando dados valeu selecione o procedimento desejado uma espinhada aqui não tá disposto de erro de medo tá disposto de errar O gelo, esqueci que nasceu um gelinho, né? Alguma coisa estranha aqui Não sei que é os planta, então é melhor eu usar Só que o foda pode ter robô aqui, né? Tem que usar o machado Registro número 1, 16 de abril As mutações... Desce, schnitzel, feio! Onde eu estava? As mutações causadas pelos polímeros estão progredindo Após um mês observando a CP-388 Notei um comportamento peculiar A planta se alimenta por endocitose E desenvolveu uma forma de identificar de onde está recebendo a mistura de nutrientes Estendendo seus caules na direção correspondente Querida, o que tem pro jantar? Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Que inferno de negócio Morre logo pra água Morre logo pra água Talvez Morre logo pra água Morre logo pra água Morre Caralho, aquele negócio é imenso. Por que criaria um troço desses? Foi o resultado inesperado de um experimento científico ousado. Vocês e seus experimentos científicos ousados. Calma, fitrinha. Tem que olhar muito aqui para todo lado do lado, porque aqui é perigoso demais. Não calma. Toma! Que frio aí. Toma, fica sem jaca, mal jeito. Hum, cheio de inseto aqui, que estranho Nossa, que pavada, coitada Registro número 2, 19 de abril Eu andei estudando espirradeira, partículas, um microscópio Nível de amesticida reduzido Agora em questão de ser Aí, Chaves, isso é ruim Assim que a espirradeira parar de ser pulverizada com fertilizante, ela irá acordar E vai acabar com todo mundo aqui, incluindo a gente Os osos se tornaram dominantes A endocitose foi, ai, ai, caramba, reduzida Isso Bom, explica como a planta se alimenta Um segundo O que você tá comendo agora, schnitzel? Larga Feio Enfim Até É este, o recipiente amarelo? Tá de brincadeira, porra Não obter um menor em outro lugar, por aqui É bom que tenha, caralho Não tem mais nada aqui Ah, tanto faz, a gente leva o tanque inteiro de volta Deve ser suficiente para aquela aberração De fato É este treco aqui Meu Deus, o bichão tá nervoso, como é que a gente vai levar essa desgrana, vai lá Opa Vamos salvar, vamos salvar Salvando dados Pronto Aqui é só questão de concentração Para fazer essas paradinhas Pai, para fazer essas paradinhas Foi especialmente interessante, é claro Vai Ai que beleza, o satanato está ali Corre praga Sossego faixa aí Ó cheguei aqui de novo Vai gente, vou tocar mais um canister aqui que eu tenho Ué mas eu tinha pegado um Corre é essa gente A gente não pegou um trem desse lá? Acho que é obrigado a pegar os dois Ah mas na oficina free e na oficina de pertecida tem que pegar os dois senão não funciona Ai meu deus do céu E aí 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 Calma aí meu filho Calma aí Sei nem onde que eu tenho que ir Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer É lá que eu tenho que ir Já abri tudo Vai Vai Não acredito que isso aqui que nós vamos empurrar esse trem Beleza 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 Tem que punto e se afast Agora está mandando a ir para lá Ah, já sei aqui que eu tenho que ir Então estou só arredando aqui o trem só, para me passar Esse aqui não dá para ir lá Aí E uma coisa que está fazendo Nível de pesticida produzido agora em 8% Ah, é desgraça Vai para cá Não é um bom trabalho Voada, mano. Ali não tem jeito. É nesse aqui do meio mesmo. Vai me dar uma volta nessa balsa, só tem que passar por lá. Tem outro ali, vai me atrapalhar. Ah, tem outro comando ali. Cai não. Beleza, agora vamos. Beleza, né? Eu preciso ir aqui. Mas como é que eu vou ir ali nessa altura? Cadê eu consigo pular lá? Ah, se a plataforma é altíssima, eu vou ter que rodar pra lá. Beleza. Cai. Ah, tá porcaria. Eu não quero vir pra cá. Ah, que inferno, maldito. Vou parar pra cá. Eu não quero ir. Ai, que inferno. Não tem nada, não tem nada. Ah, tá por isso que dá pra cá. Os dados da análise elétrica são considerados informais, como podem ser apresentados como documento válido. 10% dos casos recorrem o análise de acompanhamento com o instrumento... Ah! E aí, chegando aqui. Na verdade, eu quero dizer que você vem pra cá, meu filho. Ah, entendi. Nós vamos entrar ali. Pode jogar. Nossa Senhora. Pelo lugar estraído. Não. Ae. Dá pra saber, não é? Ae. O cara dá pra você ver, não é? Deixa eu passar pra cima disso aí. Você é bravo mesmo, Tinho. Eu posso passar pra cima disso aí. Se você é bravo mesmo, Tinho. Isso muito rápido, tinho. Vem. Precisamos nos apressar. Carniça defumada, eu tô tentando. A gente tá tentando, mas tá difícil, viu? Onde que é o próximo controlador? O próximo controlador é aqui. Agora eu sei pra que serve essa peça aqui. Subi lá de novo. Trazer todo aquele ciclo de novo. Aí, agora vai. Pesinho. Onde que é o controlador, meu Deus do céu? Eu não tinha visto o controlador de lá, gente. O controlador ali. O que é isso? Deixa eu ver, cara. Eu não vou. Tem que ir naquela controladora aí primeiro. Beleza, hein? Vamos seguir primeiro. E aí, eu vou brincar estranhozinho aqui. Vamos lá pra cima de novo. Esse bicho maldito fazendo essa barulheira me assustando. Vamos lá pra cima de novo. Nossa, quase queira. A situação está crítica. Cadê aquele cara com a bomba? Ele se demitiu ou algo do tipo? O cara deve estar bombeando lá, mas é que eu tenho a controladora, né? Ah, que beleza, né? Nível de pesticida reduzido. Agora em 2%. Ah, que beleza, né? Vamos morrer. Ok, você primeiro. E agora? Cadê o controlador aqui? E agora? Cadê o controlador aqui? E agora? Cadê o controlador aqui? Droga. Por que é que está demorando tanto assim? Tomara que engasto com os pesticidas, capaço. É isso. Vou parar pra fumar. Encontrou um container? Eu estou sem PA 400. Se não descobrirmos, algo em breve ferrou. Vai com calma. Olha lá embaixo. É o seu container. Faz ideia do que foi preciso pra trazê-lo aqui? Merda. Assim não. Isso não vai matar. Era melhor ter explodido. Cacete. O que fazemos agora? Está acordado. Isso. Que acender o polímero? Me dá o teu cigarro. Dá pra acender o polímero com um cigarro? Esse dá. Vai, morre. Cretino. Não. Caralho. Tá jogando a merda no ventilador. Tá furioso. Temos que correr antes que... Segura aí. Nossa senhora do céu. Puta merda. Ai, minha perda. Porra. Tá bem, amigo? Conseguimos. Um milhão de brotos. Você já pensou em melhorar a mira? Estão chegando mais perto. Levanta, levanta. Eu tô tentando. Tô tentando. Não, não. Te ajuda aqui. Tira isso de cima de mim. Aguenta aí, amigo. Estou chegando. Um milhão de brotos que o satanás ainda liberou. Ah, caralho. A porra do cânister. Bom, já é alguma coisa. Isso aí, galera. Ele vai botar. Você jura mesmo, Sherlock? Aham. Caralho. Caralho. Saia de cima de mim, gente! Cardo, arrancou a venga do buchão. Isso foi louco. Você não tem nada melhor pra fazer nesses laboratórios, além de arbustos assassinos gigantes? O caminho para a realização científica é repleto de armadilhas. A única maneira de evitar os erros é não fazer nada. Igualzinho ao Petrov. Opa, uma arma de mira? Essa é boa. Então, o que vai ser, Major? Era a arma de mira que a mulher falou, viu? Eu acho que eu tinha ganhado alguma coisa preciosa aqui e não ganhei nada, não. Tem que montar, né? No Leaf, fiquei prestando atenção, não. Só amanhã, quando eu ver o vídeo, que eu vou saber o que está acontecendo. Inferno. Carniça defumada. É, essa música vai dar copyright. Meu Deus do céu. Mas nem aqui não. Hora da melhoria do Charles. Já temos gelo, o que a gente pode ter mais aqui? Geladura. Eu acho que é mais aqui. O filho não está botando para quebrar aqui. Telecinese. Instala telecinese aqui. Nós temos Wi-Fi agora aqui. Instala. Ué, né? Vamos ver como é que é esse poder aqui. Ah. Eu já achei a vista. Não. Unidade neurocinética agora pode acelerar o nível de caídos, causando dano de queda. Opa, essa é bom. O Wi-Fi aqui e pôr a queda. O choque é que a gente pode aumentar ele aqui. Não tem. Esse escudo de polímero não vou usar, né? Que energia do personagem. Já tem. É, parece que acabou nossos negócios. Que beleza. Vamos pegar esses malditos tudo. Vamos pegar esses malditos tudo. Uma praga. É, parece que é muito fraco. Ai, cara. Ai, pro céu. Maldito. Tira. E vai pra vala coitão. E vai pra vala coitão. Foi eu que já estava sem sangue Saber Beleza, trancou a porta Para presos mortos Para presos mortos Desenques Lá eu tenho que usar minha última opção aqui, né? Chefa maldita E fui para Valor O que eu vou poder usar nessa maldita? Ai que inferno Será que vai voltar lá atrás? Isso foi louco. Vocês não tem nada melhor para fazer nesses laboratórios além de arbustos assassinos gigantes? O caminho para a realização científica é repleto Habilidades, experimentos e experimente ímpar Se você enjoar das suas habilidades e quiser jogar De outro jeito pode redefinir e redistribuir os neuropolímetros Não haverá outras multas, experimente quando quiser Eu não entendi A única maneira de evitar os erros é não fazer falta Selecione o procedimento deste Mas o que eu queria fazer, não? Não tem, não tem Opa Eu tenho um negocinho bom aqui para mais Beleza Beleza Pessoa de polímero Escuta de polúmero Energia do personagem Vamos aumentar nossa energia aqui primeiro Vamos ver Vamos ver Esse gelinho aqui E aí 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 Pai, que diabo de bicho. 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 O que é que eu vou fazer? Nossa senhora, não tá salvo, que beleza né pessoal Isso foi louco, vocês não tem nada melhor pra fazer nesses laboratórios, além de arrosos assassinos gigantes O caminho acessa o curso é difícil O caminho acessa o curso é difícil Selecione o procedimento desejado Selecione o procedimento desejado Ah pessoal, finalmente aqui a chama, uma sala segura aqui Agora sim, a gente vai conseguir dar um jeito naquela praga lá sem ter que ficar toda hora Venciando aqui, pelo amor de Deus Tem que matar os vardos, que são essas mais fritas Olha a fraga Um outro vardo por aqui, cadê ele? E você deve ter um tempo E você deve ter um tempo E você deve ter um tempo Ai que diabo Quase que eu morri Oh, bravo Oh, bravo Oh, bravo O que é isso, coração? Você tá fudido! Corre! 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 Corta, 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 eu vejo que tá pegando aqui, filho. Corta, 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 corta. Vai nadar, vem corta. Corta, corta. Vou gastar meus negócios tudo aqui. Sai dentro. Soca demonios. Já vim pro meu lado, vem então. Seus vados do lixo. Toma lixo. Nossa senhora. Aqui tem as palmas, pessoal. Olha o tanto dessas coisas que eu enfrentei. Meu Deus do céu. Coração, chegou a acelerar aqui. Um milhão dessas pragas. Vou correr aquela ali. Vou matar esse aqui. Tá feitinho disso aqui à toa. Esses lixo. Morre praga. Vem. O tanto que eu matei mesmo. Não. Não. Corre do lancer. Se tiver outra coisa, precisa estar em sırada. Bir de universitского poderosos saque consegue mais desuated isso nem jogada por mim. Masai ai . É verdade. Elas conquistas ensinam quan cuanto nessa na rua. marriageiro, tem viableison. Sempre vai. Isso que o que te conhece. Coxa. Onde é que tem que ir pra cá? Não corre. Vai que o bicho está pegando aqui. Salva os dados! Chaves, eles não costumavam brincar assim com a Bétula, costumavam? Realmente, a Bétula é antes de tudo um símbolo. Embora precise de um certo cuidado dia sim dia não Então a cada dois dias você tem que correr por aí coletando quatro cânister diferentes? Que pé no saco! Dorme aí, dente de leão do campo Dorme maldito Aleluia, pessoal, aleluia E aí, os dois últimos cânister Cânister de polímero, pesticida, conectado Cânister de polímero, pesticida, conectado Deve respirar com calma agora As pragas foram eliminadas e a bétula voltou ao normal Agora o último aqui Cânister de polímero, conectado Ótimo, a bétula está se descongelando A temperatura ideal foi restaurada Beleza O gerador de energia vegetativo CP4 Bétula está totalmente operacional agora Fonte de alimentação restaurada Nossa senhora, essa árvore gera energia por breve inteiro Muito bem, podemos sair do complexo Favilove agora Finalmente Não quero nem sonhar em ver outro cânister novamente Gastei meu sangue em quase estou Só tem mais um pra encher aqui Conseguimos, camarada major Baixa a bola, luva Eu que consegui E eu dei apoio moral Tá, que seja Acho que você ajudou um pouco Como se sente? Essa pergunta não se aplica a mim Mas obrigado pela preocupação Estou bem Podemos ir agora? Não tem nada pra checar, não Vambora Claro Não tenho nem um pouco afim de ficar por aqui Charles Como foi que Cheriton Zakharov morreu? As circunstâncias foram um mistério O Dr. Setyanove é o único que sabe os detalhes do seu falecimento Circunstâncias misteriosas, hein? O Dr. Setyanove não contou a ninguém mesmo o que aconteceu? Contou A história é que o professor Zakharov escorregou e caiu numa banheira de laboratório Cheia de um perigoso neuropolímero experimental Merda, pobre coitado O que há de tão misterioso nisso? Algumas pessoas estão intrigadas com certos aspectos da história Como o quê? Devido a uma coquetenação bizarra de circunstâncias Nenhuma filmagem desse momento fatídico foi recuperada Apesar de os laboratórios estarem sempre sendo monitorados Bom, merda acontece, né? Às vezes as câmeras quebram ou os dados não são gravados Isso é perfeitamente possível Outra peculiaridade é que o polímero em questão não é perigoso Não era para ter matado uma pessoa Você mesmo adora nadar nele Ok, mas talvez aquele polímero fosse uma amostra experimental única ou algo assim Tipo, uma variante perigosa Isso também é perfeitamente possível Mas o professor Zakharov não deveria saber que a variante experimental que ele trabalhava era perigosa Foi ele mesmo que a criou junto com o Dr. 79 Isso é realmente confuso Esse Dr. 79 está com alguma treta escondida aí Com certeza ele tem algum segredo aí Obscuro Vamos, elevador Chega logo aqui, pelo amor de Deus Vou achar uma sala segura para a gente salvar O vídeo já está grande demais A mãozinha é muito realista A gente não vai chegar mais não Chega Temos que ir para a estação Lesnaia Pegar o trem para Solnetinaia Continuaremos até daqui E onde vamos achar essa estação? Fica do outro lado da vila que estamos agora Vamos Vamos depois, meu filho Vou salvar aqui primeiro Salvando dados Beleza Bom, pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Já está grande pra caramba No próximo vídeo continuamos o modo história aí, beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais E ser divulgado pelo YouTube Se não são inscritos, então se inscrevam E se já são inscritos Continuem se inscrevam no canal Para sempre que vão surgir Novos de testes, unboxings, gameplays Tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre que não lançamos de novo no canal Vocês vão receber a notificação pelo YouTube Falando logicamente que nós estamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força para o canal Compartilhando os vídeos, o façam Desde já, agradeço a moral que vocês têm me dado Muito obrigado, de verdade Bom, é isso, pessoal Até mais Tchau Tchau Tchau